E olha, a Prefeitura de Aracaju apresentou novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus no transporte coletivo. A nossa repórter Aline Aragão está em um dos terminais de integração da capital e acompanha a movimentação. Vamos então chamá-la, ela já aparece aqui. Bom dia novamente, Aline. A gente sabe que o transporte coletivo tem sido alvo de muitas críticas, é ponto de contaminação e por isso que tem que se pensar mesmo em uma solução. Isso não é só aqui em Sergipe, é em todo o país. Conta pra gente como é que está a movimentação agora com você. Perfeitamente, Tamiris, e por isso a gente veio aqui até o terminal do dia para mostrar toda essa movimentação. No comecinho assim da manhã, a gente sabe, é horário de pico, os terminais ficam bastante movimentados. Veja só, vou deixar o Sérgio mostrar logo as imagens aí, esse ônibus acabou de chegar. Como é que funciona? Você disse dessas medidas apresentadas pela Prefeitura ontem aos variadores. As medidas atendem, é um pedido, é uma recomendação do Ministério Público. Mas na prática ainda não tem muito efeito não, viu, Tamiris? Até porque falta a conscientização da população. Todo mundo quer chegar no seu trabalho, quer chegar no seu horário e aí as pessoas reclamam de poucos ônibus. E acontece isso que a gente está observando agora. Aglomeração, muita gente junta para subir no ônibus ao mesmo tempo. Dessa forma, não tem como fazer uma fila. A gente, eu não sei se vai dar para identificar. Tem um fiscal ali tentando organizar a subida no ônibus lá à frente, de camisa azul. Tem um outro fiscal também, foram 60 pessoas contratadas para trabalhar nessa organização de filas. Porém, organização de filas não tem funcionado. Mas eles estão orientando a população, estão fazendo aferição de temperatura. O rapaz ali está com álcool também, disponibilizando álcool para a população. Mas olha como o ônibus está saindo. Mostra aqui, Sérgio, a porta fechando. Apertado, lata de sardinha. Essa situação continua. É uma das reclamações da população, talvez, sobre essa questão da quantidade de ônibus, a quantidade do efetivo. No pedido do Ministério Público, o Ministério Público recomenda também que nos ônibus é para andar somente a quantidade de potronas, de assentos. Mas, pelo que a gente viu, isso aqui ainda não é possível. Semana passada, em outro momento, a gente mostrando a aglomeração, o sindicato das empresas disse que está com a frota na sua totalidade, 100% da frota. Porém, a gente ainda observa cenas como essa. Em horário de pico, horário que tem um maior movimento de passageiros nos terminais, os ônibus continuam saindo lotados. Mais uma vez, a Prefeitura realizou essa reunião ontem com variadores, apresentou as novas medidas, atendendo aí a recomendação do Ministério Público, porém, falta também a contribuição da população, a conscientização da população. Só que o que fazer, né, Tamiris? Todo mundo quer chegar no horário. O que fazer para não ter, para não aglomerar no transporte público? Seria ter mais ônibus nesse horário? Mas a empresa, o sindicato, já diz que tem 100% da frota. Então, a gente fica um pouco sem resposta para essa pergunta. Eu vou pedir para o Sérgio mostrar mais uma vez o pessoal trabalhando, assim como foi informado pela Prefeitura, orientando, tentando organizar a fila, que aí essa parte a gente já mostrou não funciona, mas eles estão ali, ó. O rapaz está com o álcool na mão, que é disponibilizado para os passageiros. Eles estão uniformizados, a maioria, alguns ainda não têm uniforme, mas a maioria está uniformizado. Tem disponibilização de álcool, tem orientação, tem aferição de temperatura, temperatura, porém, a gente ainda observa o terminal lotado nesse horário e muita aglomeração. Está chegando mais dois ônibus ali, vou pedir para segurar um pouquinho, só para a gente mostrar como é, quando chega um ônibus, ó, está chegando ali o Augusto Franco Bugio, geralmente é um ônibus de uma linha, é uma das linhas mais movimentadas, né, ela vem lá do conjunto Augusto Franco e faz aí esse percurso todo pela cidade até o conjunto Bugio, geralmente é uma linha que anda super lotada. Vamos esperar só um pouquinho para ver como chegam esses ônibus aí, Sérgio, ó, esse aqui que vai para o mercado. Chega com quantidade razoável de pessoas, a gente observa que tem muita gente em pé, mas também tem assentos disponíveis, é que as pessoas, quando chegam ao próximo terminal, geralmente elas já começam a ficar em pé mesmo. Esse, então, está até tranquilo, não está tão lotado, não. Mas na hora de subir, ó, é complicado fazer fila aqui, viu, Tamires? Bem complicado mesmo, não tem como organizar. O pessoal ainda tenta orientar, o orientador conversando com as pessoas, tentando distribuir nas duas portas, porque uma porta ficou lotada e a outra não tinha ninguém. O rapaz aqui também disponibilizando o álcool, mas a situação não é tão fácil como no papel, como dizer. Na prática é um pouco complicado você orientar a população para não aglomerar no transporte público. Coutamires. Se Aline, mas já é muito bom observar aí essa ação educativa, que foi justamente colocada aí pela Prefeitura de Aracaju, esses educadores que estão lembrando a questão do álcool ali, bem à porta do ônibus, isso é muito importante e já é alguma coisa, né? O que a gente continua acompanhando é esse ponto que você tocou em relação à necessidade de aumento de frota, que já foi alertado pelo Ministério Público, já houve pedido de eliminar em relação a isso, dois pedidos, mas o pedido foi negado pela Justiça. A gente continua acompanhando, afinal de contas essas pessoas não se colocam nessa situação porque querem, elas precisam chegar em seus horários de trabalho, elas precisam cumprir as suas metas de trabalho, os seus horários e muitas vezes precisam correr e pegar o ônibus que sobra. Obrigada, Aline Aragão.